A comunicação que tá falha voltará a se comunicar, você crê? Então Deus manda falar pra você, confia em mim porque eu estou ajeitando tudo ao redor e ao derredor para a comunicação que tá falha voltar a se comunicar novamente. E você vai crer em Deus, confiar em Deus. Deus vai te encorajar pra tomar algumas atitudes, Deus vai te encorajar pra você fazer determinadas coisas, Deus vai preparar o terreno pra que a comunicação que tá falha volte a se comunicar novamente. O que o demônio fez? Trouxe afastamento. O que o demônio fez? Trouxe dificuldade, colocou perda de tropeço, trouxe indiferença. Então dentro de fofoca, dentro de processos, às vezes atitudes erradas que você tomou, fez com que a comunicação ficasse falha, só que Deus manda dizer pra você, não existe impossível para mim. Dentro de uma impossibilidade, aos teus olhos eu tô chegando com possibilidades, então a comunicação que está falha voltará a se comunicar. É Deus que tá preparando o terreno, é Deus que tá fazendo. Então toma posse aí dessa palavra, porque Deus vai trazer de novo comunicação, pra que ele possa colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Entrar dentro dos eixos, entrar em concordância com ele. Então aonde o demônio se andou pra que existisse afastamento, falta de comunicação, Deus tá chegando agora pra haver comunicação. Não tem coisa melhor, porque vai entrar em concordância, vai haver um comum acordo, vai haver paz, vai voltar a reinar a felicidade. Então Deus tá chegando agora pra consertar aquilo que foi totalmente atrapalhado e afastado pelos demônios, pra que você possa ter vitória. Então a comunicação vai voltar e é Deus que tá preparando o terreno pra que isso aconteça. Então toma posse da sua vitória e que Deus te abençoe.